Pobre de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Ai, ai, como vocês são previsíveis achando que eu ia sair do porta-malas. Estamos aqui com ele, Audi Q7, o primeiro SUV de grande porte da marca alemã. Ele foi lançado em 2005, apresentado em 2005, lançado em 2006 e chega em 2021 com 15 anos de estrada, levando famílias, bagagens e tudo por este mundão grande sem porteira. Eu estou aqui com a versão 2020 barra 2021, mas em breve chegará o 2021 barra 2022 com algumas mudancinhas que vou contar para você também neste vídeo. Tem mais de 5 metros de comprimento, 7 lugares, motor V6 turbo e mais bastante coisa que a gente pode se divertir. Inclusive, suspensão a ar. Ó, baixando, 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 baixando. Mais, mais um pouco. Rapaz, ficou chave, hein? Chavosão. Depois da vinheta, a gente continua. Roda aí, Demar. Rebaixado e pá. Mas antes de falar com os manos, as minas, os trutas e as tretas desse Audi Q7 Chavosão, vamos contar um pouquinho da história dele e indicar para você, obviamente, os nossos parceiros da KBB. Se você estiver procurando um Audi Q7, seja 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, qualquer ano, qualquer cor, qualquer pacote de opcionais, qualquer tamanho de roda, você consegue ramificar a sua pesquisa lá e achar um Audi Q7 ou qualquer outro carro que você quiser, do jeito que você quiser, na cor que você quiser, pelos melhores preços, isso mesmo. A KBB é a maior e mais completa tabela de preços de zero quilômetros e usados e também os... Todo mundo quer um semi-novo, né? Aqueles carros usados, novos usados e também dos semi-novos. Lá você consegue saber o preço médio, o preço mais barato e o mais caro e também aonde encontrar este carro. Bom, além dessa tabela completíssima, a KBB também tem um canal de YouTube com várias curiosidades sobre mercado e também avaliações automotivas. O link para o site está na descrição do vídeo e o link para o canal de YouTube da KBB também está na descrição do vídeo. Não perca essa chance de, mais do que conseguir fazer um bom negócio, também ficar muito bem informado. Agora vamos voltar à história do Audi Q7. Mostrado pela primeira vez em 2005, ele compartilhava a plataforma P71 junto com Volkswagen, Touareg e Porsche Cayenne que faziam tilintar os olhos dos abastados que não aguentavam mais os seus sedãs na buraqueira do mundo, né? A China também estava em evolução e as ruas lá também não eram nada boas. Por isso, eles fizeram tanto sucesso. O Q7, esse ano completa 15 anos. Primeira versão foi em 2006 e agora chegamos na linha 2021, que é este carro aqui. A linha 2022 vai ter uma mudança bem significativa. Só que não. Vai ganhar um pacote com novas rodas, terá novas cores disponíveis. Eu vi um lá, um Beige Sand. Bonito, hein? Cor de areia. Achei bem bonito. E também ganhará o famoso Park Pilot evoluído. Ou seja, você vai chegar na vaga, vai escolher, vai ficar apertando um botão e ele vai entrar e sair da vaga sem que você precise colocar as mãos no volante, nem acelerar, nem frear. É uma evolução que você já vê, por exemplo, nos carros da BMW. Bom, em 2015, para a linha 2016, ele foi apresentado tanto com a versão híbrida lá durante o Salão de Genebra e também com a plataforma MLB, que hoje ele divide com o Cayenne, Bentayga, Lamborghini Urus e que mais tem mais, tem mais, tem mais, Q7 e também o Touareg, que nós não temos mais por aqui. Em 2019, 18 para 19, ele ganhou um leve facelift, mudou grade para choque, também ganhou faróis Matrix Full LED e também ganhou, ah, aquele, você já deve ter visto, né? Deixa eu apagar aqui. Essas partes dinâmicas aqui, ó. É. Entendeu? 50. 70. Deixar ligadinho aqui para você ver. Quando mudou a plataforma, a Audi também mudou a sua gama de motores disponível para este carro. Ele ganhou, por exemplo, versões com motor 2.0. E antes ele tinha motores V6, V8 e até 12 cilindros turbodiesel, que era uma maravilha, um 6.0, mais de 100 quilos de torque, mas só lá na Europa. Agora não tem mais. O diesel mais potente que tem é um V8, que tem 92 quilos de torque. Os europeus devem ter ficado tristes de terem perdido aquele belo motor diesel que destruiria este bosque em apenas seis meses de fumaça. Agora, ele também tem motor 2.0, ele tem este motor V6 e também conta com um motor V8 na sua linha SQ7, que infelizmente não veio para o Brasil. Tem umas coisinhas que mudaram aqui atrás também. Ah, você está louco para eu ver, né? Sete lugares. Vou pensar se eu vou entrar. Vamos conversar aqui atrás de tamanho de porta-malas, porque eu vou dizer, é de fazer inveja nos camburões da rota. Na vera nem vai ficar aí, né? Nossa, é baixo, né, meu? Fica muito louco. E com este pacote S-Line, que inclui capa dos retrovisores, também esta pequenina faixa aqui, meia acetinada e rodas de aro de 21 polegadas, fica ainda mais bonito. Pois bem, aqui atrás, além de... Ah, tem aqui, tem a seta dinâmica também, ó. Ó, está vendo aqui? Bacana, né? E tem isso aqui circundando... Circundando não, né? Embarreirando aqui as lanternas. Pois bem, você pode abrir aqui por botão, pelo chutinho embaixo. E, configurado assim, ele chega a ter 740 litros. Pois é. É bastante litro. Mas se você trouxer aqui os sete lugares, esta litragem cai para 259 litros. Não adianta procurar estepe, porque não tem. Só o kit de reparo mesmo. É, falo, não pode tirar as coisas do lugar. Bom, aqui você pode subir a suspensão. Vamos deixar ele mais tiozinho um pouquinho. Vamos ver como é que ficou a altura. Suspensão a ar. É vida, hein? Aí, já subiu. Ele pode subir ainda um pouquinho mais se você usar a função off-road. Aí, ele fica bem altão e desliga o controle de tração e estabilidade. E, controle de tração não, né? Porque a tração é integral, nas quatro rodas. Ele desliga o controle de estabilidade para que você não tenha percalços na hora de passar por algum lugar enlameado ou sobre pedras, montanhas e lugares que explodiram a bomba. Agora, eu vou trazer essa câmera para cá para você ver como é que funciona o sistema de subir estes bancos, que também é elétrico. Pois é, meu caro amigo, youtuber, espectador. Deixa eu tirar aqui primeiro. Isso aqui é fácil. Isso aqui é fácil. Olha o cofre. Põe para cá. Às vezes, consigo pôr aqui. Isso, João. Estou cada vez mais craque nos carros de sete lugares, graças à Lorenzinha Anacleto. Aí, você apertou aqui, lá vem ele. Isso, é para você travar. Botou aqui, travou o encosto de cabeça e do outro lado a mesma coisa. Bacana, né? Assim, você pode levar pessoas um pouco mais indesejáveis. Você vai entender o motivo. Deixa eu fechar aqui e eu vou entrar lá para você ver. Tirem as crianças da sala. Opa! É. Vamos lá. Estou metendo assim, rascada. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é deitar esse banco aqui. Cuidado para não pegar na tela. Pegou. Passou. Botou aqui. Cambalhotinha. Como é que faz a cambalhota aqui agora? Vamos ver. Isso. Cambalhotou. Cuidado com a tela. Aqui também, aqui você vai puxar uma fitinha. Entendeu? Você também pode regular a altura do encosto. Aqui você... Aqui você... Bom... Não estou conseguindo. Ah, não. Isso aqui é para descer. Bom, vamos lá. Vai. 3, 2, 1. Lá vou eu. Ai, 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 ai. Como eu detesto isso. Estamos aqui. Carro de 7 lugares. Eu não vou nem tentar. Deixa eu ver se dá. Porque eu estou com medo de perder o dedo aqui. Ah, não dá Pra mim não dá Mas para a sua criancinha De 5, 6 ou 7 anos É, 7 já Não, 7 ainda dá Louisa passou o final de semana inteiro aqui nessa fileira de trás Dá É confortável Mas adultos com mais de 1,60m Vão sofrer um pouquinho Esse é o problema dos carros com 7 lugares, né Não tem jeito Bom, é assim que eu fiquei aqui Agora eu vou mostrar pra você como é que eu fico Do jeito certo, né De 5 lugares, peraí Ó, tem até um porta copo aqui Sonzinho, mas cadê? Não tem saída de ar pra trás? Ixi Tem carro que tem, né Tem airbag aqui do lado também Dá pra prender as cadeirinhas Bacana Mas podia ter uma saída de ar Igual tem pra quem vai na segunda fileira, né Peraí E o medo de se cortar Olha, velho Meu Deus Bora pra baixar aqui também Muita calma, tranquilidade e paciência Trouxe aqui, ó Cuidado com a telinha Cuidado com a telinha E aqui você ajusta E aqui a mesma coisa Mais do que esses ajustes Ainda temos ajustes Fácil? Não é fácil Mas também não é difícil Temos ajustes Corrediços aqui Esse último aqui Como é que faz? Isso Agora vamos lá Aquela avaliação bacana de sempre Ah, agora sim Apesar que eu acho que eu poderia estar mais confortável aqui Os bancos são muito grandes, né Posicionado aqui pra eu dirigir É, são bem grandes E esses bancos também Chegam bem longe aqui Você fica bem confortável com as coxas Deixa eu mostrar aqui o negócio Aqui Duas saídinhas de ar E também temos Controles do ar-condicionado Aqui embaixo Duas saídinhas USB-B Não é USB-C Então que você Se você tem como eu Um carro com Um celular com USB-C Não vai conseguir carregar As saídinhas de ar que eu falei aqui Olha o meu tripé ali Meu câmera Olha o diretor Olha o assistente Da hora, né Aqui o torneio central é bem alto Obviamente Pra passar A transmissão, né Pra as rodas traseiras Da tração 4 Sistema de som da Buse Há também Uma opção Para sistema de som Bangalufs E aqui Audi Entertainment Mobile Ah, o carro tem que estar ligado Mas enfim Você pode conectar Aqui Aqui do lado Isso aí Pode conectar Sei lá Um joguinho Algum game portátil Algum DVD Enfim Algum DVD Você pode conectar Algum pendrive aqui Assistir um filme Enfim E também pode Manipular De acordo com o que você põe ali Naquela central multimídia E nós vamos ver lá na frente Mas antes vamos falar de motor, né Acabamento não precisa nem falar, né Um couro meio alcântara Aqui Aveludado E também Tudo Soft touch Detalhes aqui Aluminium escovado O carro tá bonito Tá bem bonito Esses bancos também Misturam Couro e tecido Super bacana Da hora Vamos lá Nossa É sério mesmo Que vocês acharam Que eu esqueci de falar do motor Ó 20 anos de curso Respira Vamos lá Vamos abrir aqui Porém 20 anos de curso Eu ainda não aprendi Como é que abre aqui Ah, boa Ó Dois sindicatos Plenamente atendidos O da manta acústica E o do amortecedor No capô Parabéns, Audi Você será Muito menos xingada Por aí Pois bem É a 839 O 3.0 V6 Turbão Que a Audi Vai melhorando E melhorando E melhorando A cada geração Agora Ele gera 340 cavalos E tem 51,0 Kilograma Força metro De torque Mas Ele é entregue A 1370 Rotações Por minuto É um torque Praticamente instantâneo Pra você que tá nessa aí De carro elétrico Relaxa aqui Querido Aqui o torque é quase instantâneo Também Muito também Porque conta com o câmbio ZF De 8 marchas Que deixa a primeira, segunda, terceira e quarta Bem proximinhas ali Pra você conseguir Ter ótimo desempenho Especialmente na saída da inércia Porque aqui Temos 2.275 quilos Então É primordial Que tenha Um bom empuxo Como diria O meu professor Isaac De física Grande abraço Isaac Se estiver vivo Claro Bom Pelos meus testes E junto do meu equipamento V-Box Ele acelerou de 0 a 100 Em 6.4 segundos A ficha técnica Dá em 5.9 Mas tá fazendo um calor Lascado aqui em São Paulo Nesta penúltima semana de agosto Então é natural que Quanto mais quente Menos ande É igual a gente né Quanto mais quente A gente bebe mais E anda menos Falando em beber Ele conseguiu Média de 5,7 km por litro De gasolina É apenas gasolina Na cidade E 10,1 km por litro Na estrada Considerando Que temos aí 85 litros De capacidade Cuidado aliás Se andar de tanque cheio É Mas tem que andar Com carro forte junto Gasolina a 6 conto Bom Dá pra rodar Mais de 850 km O que não é nada mal Para um carro Que propõe-se A fazer viagens Em família Desde que as crianças Só vão lá Na terceira fileira Porque adultos Você viu Sofrem um bocado Bom Agora sim Vamos lá dentro De novo Mostrar Como é que ficou Aquela parte Mais legal Para quem dirige E para quem pagou A grana que ele custa Eu não vou falar Quanto foi Só lá no final Se você É o que o pessoal Sai do canal Sai do vídeo Quando sabe Que é mais de 500 paus E Aí eu já falei E Tem um monte de opcional Também Não vou falar agora não Daqui a pouco A gente conversa Sobre isso aí Tá bom Até Vamos lá Opa Vamos lá Ai como eu gosto Desse interior do Audi Como eu gosto De cheirinho Muito legal né Dá pra ligar Botão de start stop Botão de start stop não Start engine Gentlemen Start your engine Vamos ir aqui Olha que maravilha Eu gosto bastante Desse interior aqui Uma coisa muito Aleman Tudo soft touch Sem Plasticão do pagode Que é o tantã O rebolo do pagode Aqui é o acabamento também De primeiríssima qualidade Gosto bastante Desse estilo da Audi Como se o carro fosse Uma plateia E você estivesse no centro Do palco Muito bacana Aqui o volante Da versão S-line Também Bem bacana Dá aquela diferença Onde você coloca as mãos Do carro Mais tempo É o volante Então o volante Quanto mais legal Já vai exacerbar um pouco O seu prazer De dirigir Aqui temos Pedal shifters De plástico Aqui temos Um metalzinho Base achatada Bacana Mesmo acabamento Lá da porta De trás E este painel E esta central Multimídia Que entraram Na verdade Na linha Pós-facelift Quando ele foi lançado Em 2016 Ainda não tinha Estes belos Monitores digitais Tanto aqui Para o painel De instrumentos Que você pode mudar O jeito que quer ver Aqui Aqui eu consumo 6 e 7 Peguei um pouquinho De estrada As assistências Ao motorista Aqui nós vamos ver On board Quando estivermos dirigindo É acionada Por aqui Motorista de faixa Aqui você Por aqui você aciona O ACC Controla a velocidade Enfim Ele também Aqui pelo retrovisor Ele tem um monitoramento De ponto cego Ele dá um brilhinho Aqui nesta parte Ah Vocês gostam Dessas besteiras Rebatimento Retrovisor Neste carro Até que não é besteira Porque ele é bem largo Bem grande Em alguns lugares Você não vai Conseguir entrar Com tanta facilidade Ou abrir a porta Aí você Dobra o retrovisor Olha que bonito Que é É um interior Muito bonito Panopinha de câmbio Panopinha inteligente Você põe o drive Põe o drive Para pôr o ré É uma vez só Você não precisa Fazer duas vezes Igual faz no Volvo Aqui ó Câmera Vou ligar aqui Câmera tanto De ré Quanto 360 E você pode pôr aqui O 3D E aí ó Que bonitinho Vamos dar uma andadinha Para frente Para você ver Ó Deixa eu fechar A cortina do teto O teto é de série Na S-Line Viu Vamos ver se diminui Esse reflexo da tela Olha o tempo Que demora Olha o tamanho Do teto O carro tem 5,6 metros 78% Do teto É panorâmico Olha o tempo Que a cortina demora Para fechar Agora já melhorou A telinha aqui Tá tudo aqui E aqui você pode Mexer Mudar O famoso Birdville Aqui ó Aí a partir de 20 km por hora Ele apaga a tela Bem bacana Né Esse carro Também tem Um outro opcional Que é o pacote De cores A cromoterapia Como diz meu amigo Claudio Ravix Grande abraço E aí você pode mudar As cores aqui São mais De 30 cores São 30 cores Se eu não estiver enganado O ar-condicionado Também você mexe por aqui Aqui também tem Alguns comandos Off-road Como O controlador O downhill assist Pode colocar aqui Esse botãozinho Desligar o start stop Aqui Você diminui Para ter As outras funções Aqui ó Como por exemplo Você pode colocar aqui O GPS É um atalho Na verdade Aqui Você pode Mexer No sistema da tela Né Tela frontal superior Os conteúdos A altura da imagem A luminosidade E a rotação da imagem E aqui você pode Desligar essa tela de cima Eu não gosto Que desliga Aqui você faz Os ajustes do veículo Tela de luminosidade Atualização do sistema Idioma Enfim Luz de conexão Giralzão São Várias coisas Que você pode Fazer de ajuste No seu carro Né Luz de vista Luminação Ambiente Você tem várias Cores Né O vision É uma coisa Mais voltada Assim pro Um verde clarinho Caribe é um verde Mais mar Impulse É o vermelho E aqui você vem No individual E aí você pode Tanto mexer Nas linhas Quanto na superfície Olha aqui Quantas cores tem Trinta cores Isso aí Muito bacana Diversas funções Temos também aqui O Head-Up Display Você consegue ver aqui É ultra opcional Esse carro Tá cheio de opcional Vai ficar caro Vai ficar caro Aqui Olha o que temos aqui Pra você mexer Mexer não Colocar as luzes Que preferir Aqui Luz de neblina Pra você colocar Quando estiver neblina Quando não estiver Não coloque Função do farol Farol auto automático Farol de neblina Dianteiro Tudo por botões Não tem mais Um botãozinho giratório Podia ser assim No Taos Né Deveria ser Aqui o ar Aqui atrás Também Bombando Florenza mexeu Deixa eu Desligar Pronto Bom Agora vamos andar Vamos ver como é que se comporta Este motor Pra carregar Esses 2.275 kg E também As assistências À condução Craseado Venha Se você é da penha Ou não Vale lembrar também Que este carro Tem eixo traseiro Dinâmico Exterçante Então Ele Exterça até 6 graus Quando você está em baixas velocidades Para O lado oposto Da curva Pra você ter um Diâmetro de giro Melhor O diâmetro de giro Desse carro É de 12,5 metros E Deve baixar Para uns 11 metros Vou te falar Na garagem do prédio É mais fácil Exterçar esse carro Do que uma Toro É impressionante Tudo bem Este tem praticamente O mesmo tamanho Mas Este carro é bem mais largo Rodas maiores Isso dificultaria um pouco Este eixo traseiro Exterçante É uma das maiores Invenções da humanidade Depois da semente De abóbora Torrada e salgada E da Coca-Cola Zero Agora sim Nós vamos Vai Bom vamos lá Já estamos aqui No trecho urbano Contar algumas curiosidades Para você Deixa aqui no Drive Select Vamos colocar no modo All Road Ó A sua suspensão Já está subindo Que é todo o terreno Para você andar tranquilo Na cidade Mas tem uma coisa Interessante Para o bem e para o mal Primeiro assim Apesar das rodas Diário 21 Está tranquilão Aqui Esses barulhinhos Que você vai ouvir Uma vez ou outra São do meu Do tripé Que está solto Aqui atrás E daquela cortina De cobertura Do porta-malas Que também não fica bem presa Naquele encaixe Que eu pus Vai ouvir uns Tec, tec, tec sim Bom e este carro Também está com 13.500 km Apesar de estes carros Serem tratados A pão de ló Não tem milagre Né querido É Há desgastes Bom Este carro aqui Quando está Neste modo de condução Um pouco mais Mais alto Para todo o terreno Preparado para tudo Com a sua suspensão A arca Também é opcional Ele fica um pouco Mais solto Não tem aquela firmeza E a consistência Que a gente Costuma entender E perceber Que os Audi Entregam Por isso que eu te digo Este carro aqui É para um uso Mais específico Né É para quem quer Conforto Espaço para set Conforto de rodagem Conforto de espaço E que não Não liga tanto Se a capacidade dinâmica Em alguns momentos Por causa dos ajustes Para o conforto Se deteriorarem Entendeu? Uma pessoa que não está Tão ligada nisso Contudo porém Entretanto Este carro faz curva Para cacete Obviamente Que eu já disse Ele tem o eixo traseiro Dinâmico Exterçante Então Você pode dar uns golpes Assim para um lado E para o outro Ele não vai Ele não vai Adernar tanto Também porque Essa suspensão É inteligente Ela entende A pressão que deve fazer A cada momento Lógico Se você não Infringir Algumas leis Da física Eu deixei aqui O drive select No meu modo individual Eu coloquei Propulsão eficiente E suspensão Sport Porque eu não gosto Dessas balançadas Que ele fica dando Em alguns momentos Entendeu? A direção também Fica um pouco Mais Não Aqui ó Direção equilibrada E quando você coloca Num modo mais confortável Ela vem para a direção confortável Aí ela fica Meio boba Não é meio boba Vai Putzinha Como é que eu vou falar Que A ponta de lança De tecnologia Deixou a direção boba Não é isso É que Fica confortável demais Para o meu gosto Melhor falar assim Vou deixar aqui Direção Sport Agora sim Suspensão um pouco mais baixa Direção Sport A suspensão Na verdade Do modo dinâmico E a propulsão Eficiente Mas a propulsão Eficiente Logo Se esvai Vou usar Só Meio acelerador Meio acelerador Freia demais Faz curva demais Meu Deus É um carro Muito bom Quando você coloca Nos modos mais dinâmicos Não tenho que reclamar Da minha convivência com ele Quando eu precisei de conforto Ele foi confortável Quando eu precisei de Dinâmica Ele foi dinâmico Quando eu precisei acelerar Ele acelerou E quando eu precisei economizar Ele está caindo um pouquinho demais Né? É 10 na estrada Não é Latão Econômico assim Aliás Esse motor Passou por mais e mais gerações De carros E foi sendo aprimorado Mas Ainda que ajudado Para um sistema de 48 volts Que Dependendo da situação Se eu estiver Numa estrada E tirar o pé Ele usa a roda livre Ele desacopla Tudo Desliga o motor Desacopla Desacopla As trações Deixa o carro Ir na banguela Desliga o carro E deixa as funções Como ar-condicionado Rádio Farol Essas coisas É como um super alternador Ele mantém todo o restante funcionando E inclusive É O sistema de injeção Então O motor em si Para ser religado Né? Ali sempre No stand-by Quando a carga Cai um pouquinho Aí ele já volta E liga o carro Não deixa Por exemplo Que você fique usando Sei lá Numa descida Você vai só freando Fica uma cagada também Mas vamos supor Ele não deixa durante muito tempo Justamente Para não descarregar Esse sistema de 48 volts Aqui ó Estou com inclinação Ele está me pedindo Para tirar o pé Então entrou no efficiency E aí está fazendo o cut-off Não está gastando nada Aqui Um acional Assistência ao motorista Aqui de faixa Vamos ver se ele vai reconhecer Dependendo da claridade Às vezes não reconhece Esse carro também pode ter como opcional O assistente de visão noturna Enfim, cara Dá para você equipar ele Com coisa para cacete E ainda agora Na linha 2022 Você pode montar o carro De acordo com O que você quiser Você vai lá e configura Lá É bem É bem vasta a gama De coisas De cores Pintura de roda E etc Que você tem Isso você pode ter Vamos ver aqui Ele não está lendo A faixa aqui Deixa eu ver se eu consigo Passar de faixa Consegui Ele não leu Bom, mas eu tenho Outras coisinhas Para contar para você Uma das principais qualidades Desse carro Está também No off-road Apesar de não ter Pneus de off-road E não ter Uma tração com reduzida Esse sistema 4 Voltado aqui Para o Q7 É impressionantemente bom É São Todo mundo fala Dos microchips Microprocessadores É uma rede de microprocessadores Que entendem Décimo de segundo Centésimo de segundo Por centésimo de segundo O que está acontecendo Lá fora E Consegue imaginar O quanto de tração Você está precisando Em cada momento E é isso que faz Com que Você Consiga Encarar um off-road Com segurança Ainda mais Tendo Obviamente A A benesse De poder Suspender o carro Com a suspensão a água Tendo uma suspensão regulável Você Consegue adaptar Obstáculo Por obstáculo E aqui Se você colocar Vou colocar no Drive Select Aqui Eu posso Elevar Só que o veículo parado É Peraí Dá uma encostadinha Aqui Aqui Posso clicar aqui Ele vai começar A elevar o carro Sem eu mexer Nem no modo De direção Não preciso Colocar no off-road Para poder andar Com a suspensão mais alta É bem da hora Aqui ó Modo All-road Assim que eu acelerar Ele já começa A baixar a suspensão Ele percebe Que apesar de eu estar No modo All-road Eu estou acelerando demais Mas se você Não coloca a suspensão No modo dinâmico Ele fica Meio barcona Assim ó Meio Se fosse um Que nem por exemplo No caso do RS Q8 Eu andava com a suspensão No confortável E a propulsão No dinâmico Propulsão Direção No mais esportivo possível Porque Apesar de ser um SUV Ali na Com a suspensão Mais baixa Ele ficava Bem duro Rodas de aro 23 E o Q8 É um carro Já bem mais duro Que o Q7 E muito mais duro Que o Q5 Por exemplo Então ali Essa combinação De Itens De tecnologia De ajustes Ficava mais legal Com a suspensão Confortável E o motor Na propulsão Mais esportiva possível Inclusive o ronco Aqui por exemplo Você não vai ouvir ronco O cara que compra um Q7 Ele está entre Um Q7 E um Volvo XC60 XC90 Ele está entre O Q7 Em um É o X5 E ainda é mais esportivo Ele está entre O Q7 E um GLC Ele não está Ele não está Procurando Esportividade Assim Mas ele quer ter Essa pegada aqui Ele quer ter isso Ele quer ter isso Mas não precisa ser Nada Que pareça A erupção De um vulcão Bom Agora eu já estou aqui Num trechinho De estrada Vamos colocar aqui Nosso Active Cruise Control Para trabalhar E também Assistência Permanência Em faixa Aí Mantenho A distância Do carro A frente Volantinho Verde Ali Me mantendo Na faixa Pedindo Para eu colocar A mão No volante As melhores Características Deste carro Você Entende Quando você Pega Uma estrada Confortável Silencioso Argelano Argelano Curvinha Vem Ó Volantinho Vira Desse jeito Aqui Eu vou até O Paranã Isso aqui É um carro Que É interessante Ter Assistências Voltado Para isso Não tem Que colocar Isso aqui Num RS6 Eu acho Pronto Olha aí Que conforto Dá para você ler Os outdoors Autociclistal Mudar de faixa Cuidado com os carros É isso Esse é o tipo De coisa Que você vai ter Gastando Gastando Quanto mesmo É Chegou a hora Da verdade Chegou a hora De eu te contar Quanto custa Estou aqui Estou aqui Chegou a hora De eu te custar Quanto custa Todo esse conforto Sofisticação Luxo Essa coisa alemã Esse cockpit Ele está fazendo A curva mesmo Aí Deu para pegar No volante Já peguei Ó É Quem tem um Q7 Fez por merecer Mas quanto? How much? How much, my friend? Nada está barato No Brasil E o Q7 Não é diferente Vamos dar mais um pouquinho Aqui A gente já volta Para o nosso QG E eu te conto Apesar que se pensar bem Sem esse monte De equipamento Tem que estar barato E que tem saque Tem cada carro Caro Tosco Né? Bom Vamos lá Audi me guia Até o nosso QG 3, 2, 1 Pois bem Meu caro amigo Youtuber Espectador Como você pôde ver Estamos com um dos carros Que podemos chamar de Top of mind Desta categoria E aí você vai me perguntar E o preço Jana, João Jana Kletos Jana Clayson João João e K O preço não está ruim não 549 mil reais Em uma terra Onde uma Hilux SW4 Com chassi Carroceria em cima Já custa mais de 400 Isso aqui É um baita negócio Para quem Precisa dos 7 lugares Mas Contudo Porém Entretanto Sempre tem Este carro aqui Não é o básico Que você vai comprar Para o 549 mil Entre os opcionais A suspensão a ar O eixo traseiro dinâmico Os faróis Full Matrix LED Hehehe Bastante coisa né? Sistema de som Bangaluf Head up display Cara Esse sistema multimídia Também é caro Os bancos São opcionais Desse jeitinho Não espere pagar Menos De 700 mil reais Por um pacote Desse jeito aqui É muito É pouco Bom Se você for em outra Marca premium Você só vai encontrar Sete lugares Lá no BMW X7 Com aquele vioitão Delicioso de ouvir Mas aí É para mais de Um milhão de reais E se você for atrás De algum Land Rover Barra Range Rover Com sete lugares Não vai ter a qualidade Que tem aqui Para esse uso específico Para viajar com a família Com sete lugares Conforto Tecnologia E todos os pacotes De assistência Eu não vejo Nenhuma opção melhor E com esta bomba Nós ficamos por aqui Siga-nos as redes sociais O meu Instagram É arroba Janacletos O Instagram do canal É arroba Roda TV Para dúvidas Parcerias Doações Ah, ninguém doa nada Para dúvidas Parcerias Merchandising Apresentação Do seu evento Faz lives De funcionárias Fazemos tudo Ligado a comunicação Mande e-mail Para programa Roda Arroba Gmail Senti falta Da Lorenzinha Hoje Ela andou Naquele Volvo Gostou Andou nesse aqui Gostou Quando chegar A linha 2022 Eu vou trazer ela Para andar Ela compara Esse com o Volvo Mas eu ainda Iria nesse Mesmo mais caro Tchau Sei bem O que você fala Né Dema A Audi Sempre dá uns pau É a segunda vez Que eu gravo esse carro E a última passagem Eu gravei Sem ligar o microfone Parabéns É a segunda vez E a segunda vez E a segunda vez